Música Bem-vindos ao nosso Falando nisso de hoje no canal YouTube com a pergunta de Juliane Albuquerque Dunker, esses dias tenho ouvido muita gente falando da crise da palavra por outro lado já ouvi o Safatle dizendo algo no sentido de que política não é questão de argumento e sim de como mobilizamos os afetos não sei se é uma pergunta boa, mas queria muito ouvir de você como funciona essa questão da palavra e dos afetos como se dá essa relação, é possível mobilizar afetos pela palavra? a psicologia em si é uma espécie de técnica para mobilizar afetos a partir da palavra? torcendo para que essa pergunta chegue até você abraços e equipe do canal muito boa pergunta Juliane porque é exatamente isso claro, o Vladimir nesse livro O Circuito dos Afetos faz uma reinterpretação da política contemporânea a partir do tipo de corpo que a gente faz e portanto do tipo de afeto que é hegemônico naquela forma de política que a gente quer ou pratica mas em momento algum acho que o Vladimir está falando numa espécie assim de derrogação da palavra quando ele critica os argumentos é porque a gente tem uma versão meio clássica da política de que ela aconteceria ou deveria acontecer pela representação as pessoas representam ideias e essas ideias elas são colocadas num confronto racional em estrutura argumentativa dialogal em forma de debate então a gente vê ali na cena pública o debate acontecendo e a gente escolhe os melhores porque eles vão melhor representar a gente no governo e no projeto de estado cada um tem esse modelo é o que está sendo criticado acompanho o meu amigo Vladimir desse ponto com um certo auxílio da psicanálise porque a psicanálise jamais disse assim não, os afetos são soberanos mas justamente ela fala do recalque e da repressão ela fala das nossas formas de negação de desejo dizendo que elas produzem separações e religações entre afetos e palavras entre afetos e significantes entre afetos e representações e que a gente durante muito tempo teria assim deixado de lado o papel dos afetos na política apesar de lá na psicanálise na prática que originou a psicanálise que é a catarse a reação dos afetos o que está em jogo inspirado nas tragédias gregas que veja Grécia democracia Grécia tragédias tem que ver com você você rearticular você fazer a abreação dos afetos de forma a conciliá-los com as palavras então primeiro não reduzir palavras a argumentos não reduzir palavras a convencimento do outro as palavras elas causam afetos as palavras elas são o campo de determinação dos afetos é a partir de como a gente usa as palavras por exemplo na entonação que a gente as toma por exemplo com a poética que a gente emprega por exemplo a retórica que a gente escolhe e aquela que a gente não usa por exemplo no laço social ou seja no discurso que a gente faz a gente vai estabelecendo qual é o tipo de afeto qual é o tipo de corpo que a gente quer construir não é que isso vai se dar lá depois quando então a gente tem a política longe da gente isso já está se dando nas nossas interações e nas nossas conversas cotidianas vamos pensar nessas conversas quantas delas são de fato argumentações e quantas estão governadas por afinidades eletivas simpatias empatias de inimizades afetos hostis tudo isso devia então entrar como parte da nossa determinação política para que a gente possa não só pensar a política como o campo das melhores opções racionais para determinados fins mas sem abolir isso pensar que a política é o campo dos desejos ela vira esse inferno porque são desejos que estão em oposição mas não devemos pensar que os desejos são assim indiferentes às razões os desejos têm as suas razões os afetos têm as suas razões há uma espécie de dialética entre um campo e outro então quando a gente fala da degradação da palavra é que justamente os afetos eles são evocados naquilo que eles têm de mais de mais bárbaros o bárbaro é aquele que não fala a minha língua os afetos naquilo que evoca o pior de cada um de nós a raiva o ódio os afetos que nos cegam portanto não é substituir o afeto pela razão tem afetos que nos deixam pensar melhor tem afetos que nos deixam pensar pior tem afetos e intensidades de afetos que são compatíveis com desejos os outros já são incompatíveis tem afetos que destroem outros afetos como angústia que vai comendo afetos qualitativamente mais complexos para dentro de si então aí aquele que domina a indução da angústia ou do medo domina as formas de poder e de opressão então veja é uma reconfiguração da política que leve em conta os afetos e que leve em conta a palavra sem dúvida o que a gente está vendo é uma degradação da palavra é uma degradação da cultura que é a palavra que a gente reconhece e reputa como nossa na nossa história é uma degradação da palavra sim enquanto argumentação é uma degradação da palavra enquanto exercício da liberdade por exemplo veja aí os casos de censura e silenciamento isso tudo tem que ver com a palavra então gente política é pela palavra não é que a política dos afetos é em vez da política pela palavra sempre a palavra irmã dos afetos da palavra afetiva da palavra que não dissocia-se dos afetos e essa eu acho que é a mensagem principal se a gente quer uma nova forma de laço social uma nova forma de política para quem quiser mais conteúdos afetivoides políticos clique aqui em até a próxima